Bom dia, seu Cléber, tudo bem? Bom dia, meu querido Anil Lerke. Como foram os festejos de 2023 de Mucambo? Rapaz, foram perfeitos, muito bom. Graças a Deus terminou na maior paz. O senhor foi na quadrilha? Quadrilha, todos os eventos promovidos pela Prefeitura. Amém, já teve procissão, teve o Zé Cantor, o Felipe Pão, o Júnior Viana, Mastruz com Leite. Foram todos muito bons, né? Renara Santos, muito show. Muito bem organizado, eu acho que o município, o prefeito Canarinho e toda a equipe, o Arnobel, o secretário de Cultura, estão todos preparados. Teve um belíssimo trabalho, né? Teve missa também com o padre Luiz César. Toda a festa religiosa, a festa de Santana, foi também muito perfeito, muito bom, foi tudo uma benção. Obrigado, Cléber Aguinha, um beijotinho, amor. Obrigado pela entrevista. Tudo de bom. Obrigado.